fala pessoal aqui quem fala é o bruno do canal bruno android e hoje vou ensinar vocês a como recuperar o seu moto e o moto gi primeiro segunda geração é quando fica em loop infinito que você não fez nada mas ele entrou em loop infinito ou você quer reinstalar o rom dele eu vou ensinar pra vocês aí o método fácil pra vocês fazer beleza primeira coisa vocês vão ter que baixar o drive da motorola baixar e instalar ele vai baixar a rom do seu aparelho eu vou deixar no link na descrição aí as rom que eu achar o moto e1 e2 e g1 e g2 aí pra vocês beleza e esse arquivo aqui ó está tudo aqui beleza primeiro você vai instalar vai instalar os drive da motorola não pode esquecer vamos instalar aqui aqui eu já tenho instalado e não vou instalar de novo você vai apertar vai apertar avançar avançar e vai instalar tudo beleza feito isso depois que você instalou os drive vai aparecer isso aqui quando você terminar tudo aí você vai vir aqui ó nessa pasta aqui ó está tudo aqui vai apertar nela e vai apertar extrair extrair aqui aqui ó pronto feito isso vai ter essa pasta aqui tá vendo ó está tudo aqui aí você vai pegar a pasta da da sua rom que nem aqui eu vou usar um moto e que ele tá com defeito eu vou recuperar ele mas vai servir para o moto g ou e2 aí tá e vai estar aí a pasta aperta aqui e aperta extrair aqui espera terminar tá pronto pronto está aí ó você vai usar essa pasta aqui você vai apertar nela dois cliques tá vendo e vai copiar tudo aqui ó seleciona tudo aperta com botão direito do mouse copiar copiar fecha fecha entra aqui na pasta está tudo aqui tá vendo ó entra nela aumenta aqui e aperta aqui colar vai colar tudo aqui para dentro beleza até aí tá tudo bem então ó vamos esperar ele copiar tudo para dentro pronto copia tudo para cá aí aqui é o seguinte você tem que reparar nesses arquivos aqui ó tá vendo ó você vai entrar aqui nesse instalar aqui ó aperta com o botão direito do mouse e aperta em editar e aí você vai reparar aqui ó tá vendo pode ver que aqui tá certinho a a linha de comando aqui ó um zero um dois e aqui também 012 por exemplo se você for usar o moto g vai ter mais linha então você vai adicionar a linha aqui vai adicionar mais linha entendeu por exemplo se for o moto g vamos falar que tem mais linha você seleciona essa daqui ó e aperta em copiar aí você dá um espaço aqui no meio ó e cola aqui ó isso aumenta entendeu 03 ó por exemplo 03 se for mais uma você coloca 04 05 entendeu feito isso depois vocês vai e aperta aqui e aperta salvar entendeu aí vão apertar salvar aqui ó pronto feito isso aqui e se o seu for tiver mais entendeu se for igual meu tanto no moto e um ou dois tiver só um dois três e aqui e você entrar aqui e tiver o mesmo tanto você deixa entendeu só se tiver mais aí você coloca eu vou apagar aqui que o que eu vou fazer não precisa de mais então fica atento a esse detalhe para você não fazer errado que geralmente é isso que dá erro aí quando você vai instalar tá bom que isso aqui é um é automático você apertar instalar aqui com o aparelho lá ele vai instalar beleza feito isso vamos minimizar aqui e vamos lá pelo celular para poder entrar em modo recovery beleza então espere aí que a pouca de volta pessoal para você entrar no modo recovery ou fast boot né do moto e ou do moto g você vai apertar o botão menos aqui e o power por seis segundos mais ou menos pronto depois você solta esse aqui é onde você tem que ficar não tem que apertar mais nada tá bom é aqui que vai ficar para poder conectar o cabo no celular beleza então vamos lá e isso pessoal agora vamos só vou conectar aqui o o cabo no computador no celular tá tá conectado espera instalar os dev aqui ó como você pode ver tá instalando então você tem que esperar e no celular aqui vai mostrar o usb conectado entendeu então vamos esperar ele acabar de instalar aqui tá vendo fast boot condor que é o moto e tá mas esse procedimento vai ser o mesmo para o moto g tá bom a diferença vai estar só na rom que você vai estar usando que vai ter que ser a rom para o moto g ou para o moto e e ficar atento aos detalhes ali que eu te mostrei e no celular quando você conectar tem que mostrar o usb conectado mostrou isso sabe que tá certo Pronto pessoal acabou de instalar aqui aí agora o que você vai ter que fazer só simplesmente depois que conectar no celular aqui você vai vir aqui ó e instalar aperta em cima dele vamos lá ó dá dois cliques em cima quando fizer isso aqui automaticamente já vai começar a fazer no celular também e aí você deixa terminar não mexe nele enquanto não terminar no celular que tá nessas mesmas letras que tá mostrando no pc aqui então vamos deixar terminar aí lembrando deixa a bateria pelo menos uns 60 por cento para você fazer esse procedimento para não dar erro tudo bem é bem simples bem rápido não não tem como você fazer errado esse procedimento demora mais ou menos uns dois a três minutos máximo cinco minutos tá então tenha paciência e não mexa no aparelho não desconecte não desconecte nada deixa ele terminar depois que terminar aqui eu mostro como que tá no celular para vocês verem essa ron que estou instalando aqui é 4.4.4.4 mas serve para se fosse a lollipop também serve entendeu a ron dependendo tem que ser a ron certa para o seu aparelho o jeito vai ser o mesmo só tem ficar esperto naquela linha de comando que eu mostrei para vocês lá se você ver se você ver que tem a mais você vai lá e modifica para não dar erro mas o jeito é o mesmo esse aparelho que eu tô fazendo não tem um bootload desbloqueado então não precisa se caso o seu não dá certo você vai lá e desbloqueia o seu bootloader tá mas nesse aqui eu já fiz umas duas três vezes nunca precisou então isso pode ser de aparelho para aparelho vamos esperar terminar o ponto de comando sumiu você sabe que finalizou que terminou beleza então aqui no computador já terminamos vamos lá para o celular agora para vocês verem tá bom espera aí que eu já volto aí pessoal terminou lá no computador vai passar tela aqui você pode você pode tirar o cabo agora aí vocês vão apertar o power aqui ó em cima desse aqui ó normal power para ele desligar e espera ele voltar aí agora quando ele voltar já vai voltar normal sem problema nenhum aí e tirar daquele defeito dele lá vamos esperar ele iniciar aqui isso aí vai servir para você trocar de ron quiser voltar para uma ron antiga reinstalar e se caso ele tiver em loop infinita aí beleza ou se você tiver numa cianogen mod aí também quiser voltar para normal desse jeito que também volta só que ele vai tirar aí assim ele tira o recovery né tdwrp se você tiver usando beleza mas você fica bem simples né que nem ele estava parado só nessa tela aqui ó mas agora ele já vai funcionar direitinho vamos esperar ele carregar aí aí pessoal como pode ver ó o celular voltou normal ele não estava assim ele estava parado na tela no m da motorola aqui ele já está terminando já já vai voltar a funcionar então você viu que é bem fácil aí bem simples e você consegue recuperar seu aparelho aí sem precisar levar na assistência aí tá é só fazer direitinho lá tomar conta cuidar com aqueles comandos se tiver a mais você coloca se tiver a menos você tira tá tem que estar certinho com o da sua mão tá vendo aqui ó finalizado beleza então esse foi mais um tutorial aí ajudando vocês espero que vocês gostem se ajudou assine o canal compartilhe deixa um gostei tá bom então falou tchau